Se você é novo aqui no canal, se inscreve, toca no sininho para receber as notificações e aproveita para dar like nesse vídeo e deixa seu comentário aí com a sugestão de um mangá, de uma obra literária, de uma HQ que eu não tenha na minha coleção. Indo direto ao assunto, esse vídeo é mais para pedir indicação. Estava conversando aí com um amigo a respeito disso, ele disse que eu não tinha diversas obras de mangá na minha coleção e realmente é fato. Meu gosto pessoal é mais ou menos por obras de terror, pois eu sou muito fã de Stephen King, eu gosto muito das obras literárias do HP Lovecraft, gosto de suspense, como é o caso do Edgar Allan Poe, obras de ficção científica, há exemplo aqui do Donnie Darko, que tanto o filme é bem interessante como o livro, obras de horror do mestre Junji Ito, gosto pra caramba, temática de horror cósmico, como é o caso ali do Cthulhu, obra que é baseada nos contos de HP Lovecraft, The Walking Dead, temática de zumbi, essas fronteiras do além, eu acho isso muito interessante também, isso é bem legal. Bem legal, temáticas mesmo sendo em quadrinhos que tem a investigação, suspense, isso eu curto pra caramba, obras a exemplo desse clássico aqui do Frank Miller, que é Ronin, umas HQs interessantes como esse do Capitão América, e muitos mangás, eu não tenho, eu não tenho Fairy Tale, eu não tenho obras como Boku no Hero Academia, Spy Family e muitos outros, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários algumas indicações de alguns mangás. basicamente, eu curto também ufologia, então tem que ter, isso aqui é uma bíblia ufológica, eram os deuses astronautas, isso é muito interessante, isso aqui é bem bacana pra quem curte esse gênero, então eu curto muitas obras, tanto em livros, como tem o Conan, It, Mangar de Samurai, mas mais ou menos essa temática, tanto esse gênero Gekigá, como os mangás Mashounen, Senen, tudo, tudo eu curto um pouco, que tem um pouco de história, porque pra mim não importa se é Mashounen, deixa de ter uma história boa, um bom conteúdo, um bom desenvolvimento de personagens, e tem outros mangás por aqui, e gostaria que você deixasse nos comentários, a sua indicação de um mangá, de uma série, de um livro, porque o pessoal comenta bastante, e eu gostaria que você deixasse essa indicação por aí, mais ou menos esse é o meu perfil, curto obras como Frankenstein, tanto a obra original, como a releitura do Junji Ito, que ficou bem interessante, você já leu as duas versões, tem uma e a outra, a do Junji Ito foi uma releitura bem legal da Mary Shelley, isso aí eu curti pra caramba. O Lobisomem, eu confesso que isso aqui é mais interessante no livro, até por causa das limitações do filme, da época que foi produzido, então é meio complicado você comparar. E o original nunca vai se comparar a uma adaptação, primeiramente quando você está lendo o livro, a sua cabeça viaja mais, e no filme você está vendo ali o que o diretor achou, a visão particular do diretor, do roteirista e tal. A mesma coisa é com o Iluminado, o filme é sensacional, mas o livro é bem mais interessante, a mesma coisa acontece com o Drácula, só que foi muito bem, ele foi muito bem adaptado naquele, o Drácula de Bram Stoker, que é um filme feito já nos anos 90, que tem Keanu Reeves como um dos principais, muito bom por sinal. Frank Stein tem diversas, diversas e diversas adaptações, mas o livro, confesso que é bem interessante, bem como o H.P. Lovecraft. Eu acho que de todas as obras que eu tenho aqui, a mais difícil de se adaptar é H.P. Lovecraft, por causa da magnitude dos monstros. O horror é tão cósmico e tão gigantesco, tão abstrato ao mesmo tempo, que fica difícil você transmitir isso aqui e não ficar cafona, não ficar meio pastelão. E tendo a leitura disso aqui é sensacional. Donnie Darko é um filme de ficção científica bem interessante, acontecem algumas coisas em universos paralelos, é um filme bem complexo de se entender, cheio de teorias, e é muito bom você ver o filme e ler o livro. E esse tipo de literatura que eu gosto pra caramba, desde uma boa história, um bom Battle Shonen como One Piece, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, eu tenho Jojo, então se você mais ou menos acompanha o canal, percebe que eu não tenho uma obra que seja interessante, indica aí nos comentários pra gente fazer possíveis aquisições e, consequentemente, trazer análises aqui pra dentro do nosso canal, que isso é bem interessante. E essa participação do público aqui é que é legal. Outra coisa que eu tava pensando também é fazer um grupo pra aproximar mais o pessoal aqui do canal, pra mandar o link quando tiver vídeo novo, avisar o pessoal das promoções e tudo, de maneira bem rápida, pra você não precisar toda vez ficar perdido procurando por aí, você só tá lá no grupo, recebe o link, já fica atento sobre as promoções, sobre vídeos novos e os assuntos que estão rolando aqui dentro do canal. Se você quer participar, deixa aí nos comentários, sim, eu quero, vou ver aí o feedback do público e analisar e fazer um grupo pra que a gente possa interagir ainda mais a respeito de mangás, quadrinhos, de maneira geral. E é isso, pessoal. Eu tô pedindo aí indicações a vocês, mais ou menos mostrando um pouco do que tem aqui. Farei um vídeo ainda da coleção quando estiver organizando nas estantes, porque nós ainda não recebemos. A gente fez a compra da estante e tá esperando pra chegar pra poder fazer a organização. Tanto dos mangás que estão aqui, como dos mangás que estão encaixados. E a gente ainda tem que trazer os mangás que estão em outro estado, as HQs, deixar tudo bonitinho, tudo organizado, montar um cenário, de maneira que a gente cria a nossa identidade do cenário, a nossa periodicidade de vídeos, com mais roteiro. A gente tá procurando também fazer parcerias pra deixar tudo ainda mais bacana, mais atrativo, pra que você se sinta, não num canal aleatório, mas que você se sinta em casa e curtindo o que você mais gosta, que são análises de mangás, quadrinhos. A gente pretende também fazer um canal secundário sobre cultura pop, de maneira geral. Porque eu vejo que muita pessoa, ou melhor, que muitas pessoas que curtem mangás e animes não curtem HQs. Pessoas que curtem HQs não gostam de mangás. Tem gente que gosta dos dois. Então, a gente pretende fazer um canal secundário pra falar sobre filmes, séries, animes, tudo de maneira encaixadinha, sem misturar com os mangás. Porque muitas pessoas que curtem mangás não curtem séries, até se curtem, mas vem no canal ali pra análise do seu material em mangá. E não quer saber de série, de filme, de cultura pop em geral. Quer saber só daquele assunto específico. E pensando nisso, a gente vai fazer esse canal secundário, fazer grupo também, analisar de maneira geral pra que a gente possa ter uma interatividade ainda maior dentro da nossa proposta e dentro do que você curte. Se você curte só mangá, você vai estar por aqui vendo os assuntos relacionados. Se você gosta de anime, vai ter um canal secundário falando sobre animes, temporadas, episódios, análises. E aqui vai ter a nossa análise semanal de capítulos de mangá em breve. A gente tá só se organizando pra fazer isso. E é isso, pessoal. Pedindo aqui pra vocês, só reforçando, indique aí nos comentários um mangá e deixe um comentário a respeito do grupo, se você quer participar e tal, como é a sua visão disso. E, por fim, dê o like no vídeo, se inscreve, que isso é muito importante pra gente, tá bom? Vídeozinho rápido, só pra gente trocar uma ideia sobre esses assuntos. Eu achei pertinente fazer um vídeo a respeito dessas perguntas, que não é a primeira. várias pessoas já tinham entrado em contato comigo e perguntando por que eu não tinha tais mangás, não tinha tais títulos. E eu acho pertinente conversar com outras pessoas que detêm conhecimento até maior que o meu sobre o assunto. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Ficamos por aqui com mais um vídeo. Obrigado.